Olha só, quer pagar apenas R$ 1,00 na armação dos seus óculos? Aqui na Óticas Ultra Farma você consegue uma rede de lojas e com certeza tem uma pertinho de você. A gente está gravando aqui em São Caetano, na Vila Jete, agora eu quero que você me conte essa promoção. Como assim? Vamos lá, imperdível. As armações da marca MX e iFly, eu tenho modelo masculino, feminino, infantil. Qualquer armação, apenas R$ 1,00 na compra do par de lentes do nosso portfólio ultralentes, os multifocais. Pode ser multifocal com antirreflexo, sem antirreflexo, qualquer multifocal do nosso portfólio ultralentes, as armações, apenas R$ 1,00. Não dá para perder, né gente? Faz o seguinte, manda já a sua receita pelo WhatsApp. 9-89-78-9803. E com certeza tem uma pertinho de você, são 34 lojas espalhadas em São Paulo. Você pode acessar o site também. ÓticasUltraFarma.com.br Comprou um multifocal? Armação MX e iFly, apenas R$ 1,00, a lente do portfólio ultralentes. Telefone? 9-89-78-9803. ÓticasUltraFarma.